Onde é? Ah! Habemos Papon! Estamos em direto do Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir à varanda da Basílica de São Pedro. O chefe máximo da Igreja Católica foi muito aplaudido pela multidão. O Papa Francisco é argentino e vem substituir Bento XV1. A decisão foi anunciada esta tarde, quando saiu, o fumo branco pela chaminé da Capela Sistina. Por agora, é tudo nesta reportagem em direto.